Minhas amigas do canal, tudo bem? Tô aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Aventuras Tô aqui com o Miguelzinho Ai gente, que bonitinho, Miguel Nós estamos gravando esse vídeo, meus amigos Só pra desejar um bom dia a cada um de vocês E que vocês tenham uma ótima semana, pessoal E muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de cada um de vocês, tá bom meus amigos? Inscrito no nosso canal Amiguezinho E queria pedir também a cada um de vocês aí, meus amigos Que não são inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo, tá bom? Deixando o joinha aí pra estar ajudando o canal da gente E compartilhando, meus amigos Para que a gente possa estar conseguindo os conteúdos melhores Pra estar mostrando para vocês, tá bom meus amigos? Aí tá o Miguelzinho aí O nosso bonitão Aí aqui tá Tá Sofia, o Bob Olha aí, meus amigos Vou mostrar pra vocês E o Bob feoso ali O preguiçoso Já sabe comer e dormir Aí tá o Miguelzinho Coloquei ele no carrinho já Pra gente Passear, né Miguel? Olha aí gente Que bonitinho Aqui tá um cafezinho aqui, meus amigos Ó Aí esse cafezinho aqui Eu ofereço a cada um de vocês Tá bom, meus amigos? Tá muito gostoso, meus amigos Esse cafezinho Olha só Faltou vocês aqui pra Tá experimentando junto com a gente E o Miguelzinho tá aqui doido pra Pra tomar um golinho de café também, né Miguel? Coisa linda, Miguel É, mãe Você quer tomar um cafezinho, é Miguel? Fala pros nossos inscritos Deixa o like É isso aí, meus amigos Aí olha como é que tá o tempo Aqui no Goiás hoje Ó, meus amigos Tá um solzinho bacana Deixa eu mostrar pra vocês O solzinho tá bom hoje Aí eu vou tá agendando Deixa eu trazer o Miguelzinho pra cá É coisa fofa, ó, meus amigos É meu amiguinho Aí, meus amigos Como é que tá o sol aqui, ó Tempinho hoje tá bacana Aí, meus amigos O solzinho tá muito bom Aí tá aqui o Bob Tá a Sofia ali Só roendo um osso ali Né, Bob Feuze? Vem cá, vem, Bob Bob Feuze Vem cá, Bob Vem cá, papai, vem Vem cá A Sofia tá ali Só roendo o ossinho ali Aquela Laurinha aqui Laurinha já começou Aquele morro do meu pé Aquele morro do meu pé Aquele morro do meu pé Vem lá, minha Fiosa E aqui tá o Miguelito Nosso amigão, né, Miguel? Né, Miguel? Bonito E é isso aí, meus amigos Eu queria pedir a cada um de vocês aí Que ainda não estão inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo, né, meus amigos? E ajudando o canal da gente aí a... A tá crescendo Para que a gente possa estar conseguindo os melhores conteúdos aí para vocês, tá bom, meus amigos? E quero agradecer mais uma vez aí os nossos amigos estrangeiros, né? E o Miguelito tá aqui e sorriu aqui Né, Miguel? Né, Miguel? Já tá querendo falar já Tem dois meizinhos e já tá querendo falar com vocês Ó, meus amigos Aí, meus amigos, eu quero agradecer Cada um dos nossos inscritos estrangeiros aí também, né? Quero dizer Thank you, my friends Pra cada um de vocês E... Pedir que Deus abençoe a cada um de vocês Os nossos amigos aí do canal Muito obrigado E que vocês tenham uma... Semana muito abençoada por Deus, meus amigos Que Deus dê muita benção Muita saúde pra cada um de vocês, tá bom? E é isso aí, meus amigos Esse é um vídeo só pra... Desejar um bom dia a cada um de vocês, né? E... Pedir que vocês nunca desistam da gente Porque juntos nós somos mais fortes, tá bom, meus amigos? Aí... Tá o Miguelzinho aqui A Sofia A Laurinha, aliás A Sofia tá lá dentro A Laurinha tá na coceira aqui só O que foi, Laurinha? Aí aqui, meus amigos, eu vou... Eu vou pegar o cafezinho aqui, ó Porque esse cafezinho aqui é em dedicação A cada um de vocês Vou dar uma rugolinha aqui, ó Aqui, meus amigos Vou dar uma rugolinha no cafezinho Muito bom, meus amigos E é isso aí, meus queridos amigos Aí... O Miguelzinho vai despedir, né? Aí, Miguelzinho, deixa o like Deixa o like, deixa o like Deixa o like, deixa o like Fala pro nosso amigo, deixa o like É isso aí, meus amigos Esse é o nosso vídeo de hoje, né? Só pra desejar um bom dia a cada um de vocês E esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras E pra ficar melhor só falta você Fui! E aí, meus amigos E aí, meus amigos E aí, meus amigos